Meninas, olhem que look mais maravilhoso. Bem jovem, né? Leve. Essa calça, um tom de caramelo mais aberto ou um telha mais puxado pro mostarda. Ela tem essas nervuras frontais, tem na barra, tá meninas? Olha o detalhe. Tem na barra, na frente. Essa calça é um charme. Lancei ela em cinco cores. Preto, azul marinho, branca, esse caramelo, um telha puxado pro vinho. Olha que linda, meninas. Coloquei com essa cropped. Essa cropped madame, ela é mais curtinha, né? É madame porque ela é aquela cropped elegante, sabe? Soltinha, que não mostra a barriga, que não deixa, que não transmite tanta sensualidade, né? Que dependendo da composição, dá pra você ir pro trabalho sem problema nenhum. Coloca um blazer e fica super elegante. O tecido dela é uma seda, tá? Uma sedinha de poá branca. Eu tô trabalhando bem com esse tecido. Já fiz blusa manga longa. Tecido bem levinho, confortabilíssimo e elegante. Meninas, só o tecido já dá todo um ar de look fino, sabe? De beleza. Só o tecido. Ainda mais feito assim. Fiz ela cavadinha, né? Leve. Aí você põe um acessório e fica incrível. Olha como essa composição ficou jovem e lindo. Aí você pode pôr toda pra dentro, né? Aí já fica até mais formalzinha. Pensa que ela tem até uma blusinha. E assim fica mais casual, mais jovem, mais relax. Olha que coisa linda. Amei esse look. Suspeita, né meninas?